Olá, seja bem-vindo ao 44 Moments. Com o W14 recebendo atualização importante para 2024, a Mercedes espera brigar por pódio em Austin. No Texas, começa o último trio de corridas da temporada. Temos algumas semanas movimentadas pela frente, à medida que a temporada se aproxima de seu fim, disse Toto Wolff. O austríaco afirma estar ansioso pela corrida no Circuito das Américas. Ele elogia a atmosfera fantástica, acrescentando que Toto é uma das pistas mais desafiadoras do calendário. A Mercedes entrará na corrida com uma grande atualização, levaremos um assoalho modificado, que é a última atualização significativa que levaremos para a pista este ano. Esperamos que traga um pequeno ganho, mas, o que é mais importante, é mais uma etapa na definição de nosso caminho de desenvolvimento para o W15. A batalha pelo segundo lugar no Campeonato de Construtores tornou-se mais intensa nas corridas recentes. Manteremos o foco, continuaremos pressionando, e pretendemos marcar o maior número de pontos possível, para aumentar nossa vantagem sobre a Ferrari, concluiu o Wolff. Com uma atualização crucial planejada para o carro da Mercedes no Circuito das Américas, a equipe está pronta para enfrentar a intensa batalha na reta final da temporada. Embora espere dificuldades nos Estados Unidos, a equipe projeta a briga por pódio. O palco do GP dos Estados Unidos é marcado por um primeiro setor com curvas de alta, mas também conta com trechos de baixa velocidade nos setores 2 e 3. Por isso, sabendo que o carro da Mercedes tende a se adaptar melhor aos trechos mais lentos, Chovlin acredita que Hamilton e Russell terão alguma chance de brigar pelo pódio no próximo fim de semana. É difícil saber exatamente onde vamos nos destacar, mas o nosso objetivo é chegar lá e, esperamos, lutar pelo pódio, finalizou Andrew Chovlin. A Fórmula 1 volta com treino livre 1 no dia 20 de outubro, em Austin, com o GP dos Estados Unidos. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.